Olá, muito boa tarde! Você vai ver em instantes no TVA Esportes. Deathlympics, atletas gaúchos portadores de deficiência auditiva, garantem vaga para a 24ª edição da Surdo Olimpíada Internacional, que reunirá em Caxias competidores de 100 países em 2022. Toque de campeão, medalhista olímpico mundial Gustavo Endres, promove torneio misto de vôlei de praia em canoas. Um resumo do futebol gaúcho na última rodada do Brasileirão. E mais os destaques da semana e a agenda esportiva. TVA Esportes está começando. Muito bem! Cerca de 800 atletas portadores de deficiência auditiva e 60 profissionais de apoio de 20 estados brasileiros disputaram em São José dos Campos, São Paulo, a 3ª Surdo Olimpíada Nacional. Da manhã de sábado até a última terça-feira, os paratletas competiram em 15 modalidades esportivas. Os jogos foram preparatórios à 24ª edição da Deathlympics, a Surdo Olimpíada Internacional, que reunirá 4.500 surdo-atletas de 100 países em Caxias do Sul, de 1º a 15 de maio de 2022. São assuntos que nós iremos tratar a partir de agora com o presidente do Comitê Internacional de Esportes para Surdos, o Gustavo Perassolo, Perassolo, que é deficiente auditivo e que conversa com a gente, auxiliado pela Cristiane Casara, que é intérprete de Libras. Quero agradecer muito a Cristiane e também ao Gustavo. Uma boa tarde, sejam bem-vindos. Obrigada! Muito bem! Bom, primeiramente eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como é que foi a preparação para esse evento em Caxias, em muitos gaúchos classificados. Começa para a gente como é que foi a questão, como é que está organizado. Então, boa tarde a todos. Eu gostaria, então, em primeiro momento, de agradecer o convite. Eu quero detalhar com clareza para que existe a palavra deficiente auditivo. Ela não é utilizada, porque a Surdo Olimpíada, ela serve surdo. É o surdo, a palavra deficiente, ela não está ali. Então, é importante divulgar essa nova ideia surdo. É surdo Olimpíadas. Somos surdos. No inglês, a gente fala o death link, né? Então, esse é o contexto utilizado. A Surdo Olimpíada, não importa o grau da surdez. É até 55 decibés, indiferente do grau da surdez. E isso é importante ficar claro, né? É o sentido da Surdo Olimpíadas, né? Só para atitude conhecimento de vocês, né? Em segundo momento, então, esse é o maior evento acontecido, né? A seleção do Rio Grande do Sul. E vem há anos, né? A seleção brasileira participando de campeonatos surdoolímpicos a cada quatro anos. Por isso, então, que hoje esse é o momento que aconteceu em São Paulo. A Surdo Olimpíadas Nacional, esse evento com a competição para que a convocação acontecesse, né? Para a Surdo Olimpíadas Internacional como marco na América Latina. Então, são pontos bem importantes, né? A serem comentados nesse primeiro momento. Muito bem. Bom, tu falaste justamente sobre esse evento que aconteceu em São Paulo, né? A seleção gaúcha foi a maior delegação do evento. 108 atletas. Como é que tu avalias o desempenho do time? Está dentro do previsto? Foi dentro do previsto? Na verdade, não me surpreende. Mas eu sabia que dentro do nosso histórico, de muitos campeonatos, muitas competições no Brasil, essa competição sempre acontecia entre São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, alguns estados com muito mais ênfase. O Rio Grande do Sul, tradicionalmente, dentro do esporte, vinha evoluindo. Por exemplo, dentro das escolas bilíngues, né? Temos equipes que treinam todos os dias há muito tempo. Dentro do Brasil, escolhe a questão da inclusão, né? As outras escolhas individualmente participando dos coletivos, né? Por isso que no momento da competição, o Rio Grande do Sul não está acostumado, tradicionalmente, a participar individualmente dos jogos, né? Um exemplo na questão da seleção, né? Do coletivo na escolha. Futebol de campo ou outro estado com esportes com melhor qualidade. É mais ou menos essa é a variedade, né? A questão da escola bilíngue com os surdos todos juntos. Teve muitos períodos, assim, que a gente teve muitos eventos aqui no Rio Grande do Sul. O pan-americano, o sul-americano, os mundiais de handebol, todos aqui no Rio Grande do Sul. Aqui em Caxias com muita força, dando essa ênfase ao esporte e ao surdo-atleta aqui no Rio Grande do Sul. Como é que tu acompanhas a evolução justamente da estrutura aqui no estado em relação ao esporte para surdos? Avançando? Na verdade, nessa evolução de muitos anos, a seleção brasileira vem evoluindo. A gente vê que o Rio Grande do Sul não está com tanta grande força. Tem São Paulo, tem Brasília, que vem crescendo o esporte. O rendimento do Brasil, ele vem crescendo, né? Nivelando os estados. Antigamente, tradicionalmente, acontecia muito com força no Rio Grande. Então, eu acredito que a surdo-olimpíada vai ser um alto rendimento do que aconteceu há quatro anos atrás na Turquia. Esse evento vai acontecer em Caxias em maio, né? Surdo-olimpíadas. Quantos países confirmados? Como é que está sendo a organização? Na verdade, nosso comitê organizador vem avaliando, buscando essa busca de muitas surpresas que nunca foram imaginadas até hoje. Esse é o nosso objetivo. O nosso planejamento antes era um e agora estamos com o dobro de trabalhos para buscar um recorde, né? Ficando um recorde desde 1924 até o próximo evento que vai acontecer. Sendo o primeiro evento acontecendo no Brasil, né? Na América Latina. Então, são confirmados como meta 90 países até hoje. Então, são 90 a 100 países. Até o momento, chegamos a 80 países já confirmados. E mais de 4.500 atletas. E aí, a partir disso, vai aumentando. Nós estamos torcendo que entre mais países até o fim das inscrições. Esses jogos acontecerão onde, em Caxias? Aqui em Caxias, a gente vai ter a grande maioria dos esportes, das modalidades. Nós temos as cidades vizinhas, Farrupilha, que vai acolher três esportes, três modalidades. No total, a grande maioria vai ficar em Caxias do Sul, das modalidades. Prioridade, então, a nossa Universidade de Caxias do Sul, a Marco Polo, o Sede, o Recreio Guarani, o Recreio da Juventude e tem outros espaços. Tu participaste de um congresso na Suíça, né? Onde assumiu justamente essa importante função, depois de presidente interino, depois de presidente interino, para presidente efetivo do Comitê Internacional. Eu queria que tu falasse um pouquinho justamente dessa nova função. Agora eu estou me sentindo um momento, a importância da visibilidade, esse reconhecimento do esporte surdo para a comunidade, porque o Brasil não tem esse reconhecimento com tanta ênfase. A primeira dama que fez esse primeiro chamamento na língua de sinais, isso foi se distribuindo, né? Por exemplo, isso foi um exemplo. Na Rússia, temos verbas que os atletas recebem para treinar, para primeiro e segundo, terceiro lugar, medalhistas, eles recebem salários na mesma equivalência que um ouvinte. No Brasil não acontece na mesma situação. Então, pela minha luta, eu quero mostrar uma oportunidade, a capacidade, né? Para que a sociedade inclua o esporte surdo, como funciona esse andamento. Eu já trabalhei muitos anos, eu fui presidente da CBDS no sul-americano, pan-americano, mundialmente. Eu venho fazendo esse trabalho ao longo dos anos e eu sinto e entendo como é importante o reconhecimento do COI, que é o Comitê Olímpico Internacional. Essas parcerias, o Comitê Paralímpico também, internacional. Existe uma troca de ideias e uma oportunidade que, futuramente, todos os atletas e as crianças e os jovens surdos tenham essa oportunidade. Bom... Agora, então, esse é o momento de construção, de organizar a estrutura, o estatuto, são reformas, o regulamento. Esse é o primeiro momento de alinhamento, para que dez anos, então, para que dez anos o esporte esteja a um nível alto. Bom, e um recado final para quem é surdo e ainda não pratica esporte. Bom, em primeira coisa, a primeira coisa é lembrar que não importa a questão do grau da surdez, o oralizado, o oralizado, a comunicação total, mas o que importa? É a partir dos 55 decibels, dos dois ouvidos, qual é melhor, até os 55 é o grau. É bem-vindo, venha participar do esporte, participar da comunidade, estuda, conhecer, seja bem-vindo para todos os espaços que somos como uma família. Porque esse é o momento onde a gente tem dez milhões de surdos no Brasil. Então, existe muitos que não sabemos, que não estão reconhecidos. A gente precisa buscar, é como se fosse um nó que eu venho vinculando com cada espaço, para que isso venha com mais força. Eu torço muito para que todos venham querer conhecer as surdo-olimpíadas aqui em Caxias do Sul, do dia 1º ao dia 15 de maio. E aproveitar esse momento, entender um pouco da cultura e as suas diferenças em cada país que vai estar aqui presente com nós. Eu espero todos vocês aqui em Caxias. Gustavo Perassolo, presidente do Comitê Internacional de Esportes para Surdos. Gustavo, agradecemos muito a tua gentileza e tua atenção conosco aqui no TV Esportes, tá bom? Muito obrigado. De nada. Sejam sempre bem-vindos. Vai ser um prazer receber vocês aqui. Valeu, grande abraço. E a gente agradece a intérprete de Libras, a Cristiane, que esteve nos acompanhando nesta conversa. Bom, a gente vai seguir falando de paradesporto. Municípios da região metropolitana e da fronteira oeste foram os representantes gaúchos no Festival Paralímpico Loterias Caixa, reunindo 8 mil jovens de 8 a 17 anos. O Paladino Tênis Clube de Canoas disponibilizou experiências em mini-atletismo e gol-bal sentado e o Centro Olímpico Municipal de Gravataí, futebol de 5, vôlei sentado e atletismo. Já Santo Ângelo reuniu os pequenos para-atletas da região no ginásio esportivo da Universidade Regional Integrada. Festival Paralímpico Loterias Caixa. Mais de 70 cidades em todo o país reuniram milhares de crianças e adolescentes deficientes físicos no último sábado para celebrar a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Em cada local, foram oferecidas atividades lúdicas e esportivas aos jovens em pelo menos três modalidades paradesportivas e paralímpicas. O Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo reuniu 600 jovens. O festival é organizado desde 2018 pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Para atleta foi o grande destaque do Campeonato Gaúcho Outdoor de Tiro com Arco. A última etapa foi realizada sábado e domingo no estádio Dirceu de Castro, Arena Cruzeiro em Cachoeirinha. Competição válida para os rankings da Federação Gaúcha de Arco e Flecha e o Nacional. A cargo da Confederação Brasileira da Modalidade, a CB Tarco. Atual campeão brasileiro de para-tiro com arco composto, Reinaldo Charão superou na linha de tiro os melhores atletas gaúchos com e sem deficiência, sagrando-se campeão estadual na categoria Composto Masculino Adulto Open, com vitória em todas as etapas no qualificatório. Edgar Reck foi o vice-campeão e Vander Minossi o terceiro colocado. No arco recurvo, o título ficou com Matheus Zwick Eli, seguido de Rafael Roxo em segundo e Thiago Porto Rosa em terceiro. Com a conquista inédita, Charão fecha a temporada 2021 com os títulos Gaúcho Indoor e Outdoor. O atleta da RS para Desporto representará a seleção brasileira no World Archery Para Championships Dubai em 2022, nos Emirados Árabes Unidos. Ao lado da técnica Alexandra Cardoso, atleta da Arqueiria Gaúcha. Grand Prix Judô Paralímpico. A seleção gaúcha da modalidade conquistou três pódios na competição disputada em São Paulo no último final de semana. Luisa Oliano arrematou a medalha de prata na categoria até 48 quilos e Cristina Mazui, bronze nos 70. Ambas são judocas do Grêmio União. Outro bronze ficou com Marcelo Casanova, para atleta de 90 quilos do Recreio da Juventude de Caxias do Sul. Judocas da Acergues e do Instituto Hélio dos Passos também integraram a delegação. E o União é o novo bicampeão estadual de judô com 24 ouros, 20 pratas e 7 bronzes. Os atletas do Clube Porto Alegrense sobraram na competição sábado passado no ginásio Nelson Brasher, em Lagiado. Os 50 pódios renderam ao GNU 1.215 pontos, 670 a mais que a Sujipa em segundo lugar. Com 415 pontos, a Kiai de Canoas completou o pódio. O Campeonato Estadual reuniu 27 equipes. A Ava Judô de Venâncio Aires superou 16 concorrentes e foi campeã da divisão de acesso. Natação com duas medalhas de ouro, duas de prata e três de bronze. O Grêmio Náutico União fez bonito também no Campeonato Brasileiro Infantil da Modalidade Troféu Maurício Becken 2021. Destaque para os quatro pódios de Arthur Toneto, campeão nos 100 e nos 200 metros peito e vice nos 200 e nos 400 metros medley. Lucas Mileschi ficou em terceiro lugar nos 100 e nos 200 metros livres e Isabelle Carbonell também levou bronze nos 100 metros livre. Na competição por equipes, o União terminou na sétima colocação com 631 pontos. O título ficou com a equipe do Flamengo com 1.878 pontos e meio, seguido por Corinthians com 1.572 e Sese, também de São Paulo, com 1.241. Surfando nas ondas do Guaíba, com a participação de atletas de diversos estados brasileiros, um público superior a 500 pessoas na orla, o Campeonato Gaúcho de Wakesurf definiu sábado os campeões estatuais da modalidade em seis categorias. A competição pelas melhores manobras e ondas formadas atrás de uma lancha foi realizada nas águas do Guaíba, junto à Ilha Grande dos Marinheiros, na capital. Na categoria Mista Profissional, o título ficou com Marcos Prota, cinco vezes campeão brasileiro de Wakesurf e terceiro colocado no último Mundial disputado em 2019 em Bérgamo, na Itália. Já na Mista Amadora, a Outlaw, ou Fora da Lei, taça para Marcos de Carli. No feminino, a campeã foi Joana Amanda. E na Legend, para surfistas com mais de 40 anos, Leandro Cabral foi o melhor. Na Wakefoyle, categoria em que reúne pranchas suspensas no ar por uma quilha na água, o vencedor foi Aldrich Mugler e na Iniciante, Lucas Fontes. Sul-Americano de Badminton. Atletas do Recreio da Juventude, Murialdo de Caxias do Sul, conquistaram duas medalhas de ouro e duas de bronze na competição encerrada no último domingo em Joinville, Santa Catarina. Foram três pódios individuais e um por equipes. Integrando a seleção brasileira, Arthur Zanetti foi ouro na categoria Sub-19. Nas competições individuais, bicampeonato sul-americano para a dupla Sub-17, João Mendonça, de São Paulo, e Gabriel Casara, de Caxias, que repetiu a conquista de 2019 no Equador. Já Caio Moreira e Arthur Boeira ficaram com a terceira colocação no Sub-13. Bronze também para Maria Eduarda Biavati e Sofia Mota, que figuraram entre as oito melhores atletas Sub-13 da América Latina, ao lado de Amanda de Oliveira Pinheiro. TV Esportes faz agora um breve intervalo. A gente volta daqui a pouco com muito mais. Então sai daí! Estamos de volta com o TV Esportes e a gente fala agora de futebol ou a falta dele. A última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A decretou a quebra da gangorra simbólica, que representava a alternância de fases entre a dupla Grenal. O Inter não aproveitou a oferta generosa de vagas, ficou de fora da Copa Libertadores no próximo ano. Já o Grêmio permaneceu a competição inteira na zona de rebaixamento e vai disputar pela terceira vez a Série B do Brasileirão de 2022. Detalhes a gente sabe mais agora na Agenda Esportiva. Jogando na arena lotada, o Grêmio venceu o campeão brasileiro Atlético Mineiro por 4 a 3 na noite de quinta-feira, mas acabou rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro por resultados paralelos que mantiveram o tricolor no Z4. Os gols da vitória gremista sobre os reservas do Galo foram marcados por Diego Souza e Campas no primeiro tempo e no segundo, Douglas Costa. O centroavante colombiano Borja chegou a errar uma cobrança de penalidade máxima. Com três pontos a mais, restava ao Grêmio torcer por derrotas do Bahia e do Juventude. Os baianos até saíram na frente, mas o Fortaleza virou o jogo. Já o time da Serra fez a sua parte derrotando o Corinthians por 1 a 0 em Caxias e escapou da degola em 16º lugar. O gol do Alviverde foi marcado por Chico de pênalti no final do jogo. O Inter, que ainda brigava por uma vaga matemática na pré-libertadores, passou o jogo se defendendo do Bragantino e acabou derrotado nos acréscimos da partida com o gol de Arthur. A equipe colorada terminou o campeonato na 12ª colocação, ficando como prêmio de consolação com a última vaga para a Copa Sul-Americana do ano que vem. Dos gramados para a areia, a cidade de Canoas, neste domingo, realiza o desafio Intermunicipal de vôlei, torneio misto de vôlei de praia. E para trazer mais detalhes, a gente está recebendo aqui no TV Esportes o ex-jogador de vôlei, professor Gert Rottmann. Seja bem-vindo e muito obrigado pela gentileza. Muito boa tarde. Muito boa tarde, uma alegria estar aqui com vocês para a gente poder falar um pouquinho desse evento tão especial que a gente vai fazer lá em Canoas, no Parque Shopping Canoas. Pois é, pela primeira vez uma competição esportiva de vôlei dentro de um shopping. Explica melhor para a gente esse projeto. A ideia foi exatamente agora a gente poder criar um evento, um evento especial, um evento grande, com desafios, com a presença do campeão olímpico Gustavo Endres, junto com toda a nossa organização, para o pessoal conhecer esse espaço que vai ser reinaugurado agora, no dia 12 de dezembro. Muito bem. Bom, são 16 equipes inscritas, não é isso? A gente vai ter quatro chaves de quatro equipes, disputando aí, então, a fase classificatória, para depois, então, seguirem oito equipes disputando, para depois a gente se dirigir para a fase final. Exatamente isso. São 16 equipes da grande Porto Alegre. Claro, equipes de Canoas. E quais são as outras cidades que estão participando? Porto Alegre, Canoas, Sapucaia, São Leopoldo, Novo Hamburgo. Pessoal até de cidades mais distantes, como Pântano Grande. Todos estão bem mobilizados e estão super motivados para esse evento, principalmente pela presença de um campeão olímpico junto, que valoriza demais toda a nossa festa. Como é que nasceu essa ideia de realizar esse torneio, professor? Bom, o que acontece? A Arena do Parque, que então é esse espaço que existe lá no Parque Shopping Canoas, é um espaço que é um espaço muito diferenciado, é um espaço muito bom, uma localização muito boa para a prática de esportes, ou inclusive para o desenvolvimento de escolinhas esportivas e treinamento. Então, nada mais interessante do que a gente tornar esse espaço conhecido em toda a comunidade, realizando um evento que vai impactar positivamente na qualidade de vida, na saúde, principalmente dos amantes do esporte. E quando a gente fala em praticantes de esporte aqui, a gente não quer só direcionar essa nossa fala para os atletas de rendimento. A gente viveu aí dois anos num período muito complicado da pandemia, ainda na verdade estamos vivendo, mas graças a Deus já passamos pelo pior. Então, assim, eu acho que esse período todo foi possível de mostrar para as pessoas o quanto o esporte é importante para a saúde mental, para a saúde física e para a socialização. Professor Gerd Hotman, ex-regador de vôlei e professor, muito obrigado pela gentileza, uma boa tarde, um grande abraço. Um grande abraço. Vamos continuar falando de vôlei. A Federação Gaúcha de Vôleibol promove, desde amanhã deste sábado, torneios da modalidade na região metropolitana e no interior do estado. No ginásio da Igreja Evangelica de Confissão Luterana, em Nova Petrópolis, acontece a rodada final do Campeonato Estadual Infanto Juvenil Masculino Série Ouro. Em Canoas, o ginásio da Ubra cedia dez partidas da Copa Canoas de Vôleibol Masculino. Mais vôlei e outros esportes acompanhem agora no segundo tempo da Agenda Esportiva. Termina neste domingo o 14º Festival Internacional Cidade de Estrela de Vôlei Feminino. Considerado um dos mais importantes eventos de categorias de base do país, o torneio reúne 21 equipes do Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Peru e Colômbia. Doze delas na categoria Infantil e nove na Infanto Juvenil, todas com partidas disputadas em melhor de três sets. Os jogos da fase de classificação aberta ontem no Colégio Martin Luther serão retomados daqui a pouco, três da tarde. As equipes classificadas serão divididas em séries Ouro e Prata. As finais começam das oito da manhã de domingo. Marcado inicialmente para o início do mês de junho e adiado por conta da pandemia, o Festival Internacional de Estrela tem por objetivo o intercâmbio de atletas, alunos e professores e o desenvolvimento da prática do vôlei na juventude. Novo Basquete Brasil. De folga neste final de semana, as duas equipes que representam o Rio Grande nas quadras do NBB se enfrentam na próxima quinta-feira às oito da noite em Caxias. Vice-lanterna da competição, o visitante União Corinthians de Santa Cruz do Sul vem de derrota na última quarta-feira para o Pinheiros, por 88 a 66 em São Paulo. Jogando do interior paulista, o Caxias do Sul Basquete foi derrotado também na quarta pelo Bauru, por 89 a 81, caindo para o oitavo lugar na tabela de classificação. Esgrima. A porto-alegrense Mariana Pistoia é uma das quatro representantes do Brasil na Copa do Mundo de Florete, competição aberta ontem em Saint-Maur, na França. Além da atleta do Grêmio Náutico União, a seleção brasileira conta com as esgrimistas Carolina Brecheret, Rafaela Gomes e Bia Bulcão Ouro no Campeonato Brasileiro, realizado em outubro na capital gaúcha. A competição, que segue até domingo, tem 182 participantes de 28 nacionalidades para o torneio individual e 20 equipes para os embates coletivos. Natação. Termina este final de semana no Rio de Janeiro o Campeonato Brasileiro Interclubes Júnior de Verão, Troféu Júlio de Lamari. A competição aberta na terça-feira está sendo realizada no Parque Aquático do Clube de Regatas do Flamengo. Campeonato Brasileiro de Paraciclismo de Estrada. A maior competição nacional da modalidade está marcada para este domingo a partir das 8 da manhã na Praça dos Cristais, em Brasília. Destaque para a presença da atual campeã mundial de paraciclismo de estrada, Jade Malavasi, que reside há seis anos na capital federal. A paratleta disputa seu oitavo título. Automobilismo. O fim de semana promete muita adrenalina, velocidade, lama e poeira em dois circuitos gaúchos. Em Erechim, pilotos e máquinas já estão na pista para a largada da primeira prova do Campeonato Brasileiro e Gaúcho de Rally Velocidade, daqui a pouco, a uma da tarde. No domingo, a primeira bateria começa às sete e meia da manhã. A competição encerra a temporada no país. A dupla gaúcha, Evandro Carboneira e Juliano Gracioli, lideram o sertame nacional e o estadual. Em Taquara, tudo pronto para a rodada final do Campeonato Gaúcho de Kart Cross. No combo, uma prova extra-campeonato com duas horas de duração para os carros que competem no Campeonato Gaúcho de Turismo 1600. E vamos finalizando esta edição do TVE Esportes. Mais esporte aqui na TVE você pode conferir neste sábado, seis da tarde, com a CBF Passo Fundo, direto de Venâncio Aires, valendo vaga nas finais do Campeonato Gaúcho de Futsal. No domingo, onze da manhã, pelas finais da Liga Nacional de Futsal, acompanhe Magnus e Cascavel ao vivo de Sorocaba, São Paulo. Às três da tarde, tem Copa FGF de futebol com Novo Hamburgo e Glória de Vacaria. Nós voltamos no próximo sábado. Até lá! Legenda Adriana Zanotto